Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar ligando o seu celular caso você esteja pressionando o botão e ele não esteja ligando, né? Vou estar trazendo uma dica para vocês aí de estar meio que forçando o seu celular a ligar e, bom pessoal, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês, ó então, como vocês podem ver aqui, né? Vou estar apertando aqui o botão de ligar e o meu dispositivo não vai estar ligando então, existe um método aqui que você pode estar fazendo para estar meio que forçando o seu dispositivo a ligar o que você vai estar precisando fazer? Você vai precisar pressionar o botão de volume mais com o botão de desligar até aparecer a logo da Xiaomi, que no caso é o dispositivo aqui, pessoal, do Redmi A2 então, vamos estar pressionando aqui os botões até a tela da Xiaomi aparecer e quando ela aparecer, vamos soltar o botão de ligar e vamos estar apenas pressionando o botão de volume mais ou você mantém pressionado aqui para estar forçando a inicialização vamos estar esperando aqui aparecer o ícone do modo de recuperação apareceu essa tela, pessoal, o que você vai estar precisando fazer agora? você vai estar precisando pressionar o botão de ligar e desligar novamente mas apenas vai dar um clique no botão de volume mais vai estar pressionando aqui e um clique no botão de volume mais, ó feito isso, ele vai estar vindo aqui para essa tela, pessoal, como vocês podem ver aqui ele vai estar aparecendo essas opções e para você estar manuseando aqui, pessoal, é bem simples você vai estar utilizando o botão de volume menos para descer as opções, ó estou apertando o botão de volume menos e o volume mais para estar subindo as opções, certo? e no caso, nós vamos estar vindo nessa primeira opção de reboot do sistema, no caso agora e para confirmar o comando é só clicar no botão de desligar feito isso, vou estar voltando aqui na opção de reboot sistema e aqui vamos estar clicando no botão de desligar e ligar e ele já vai estar reiniciando o dispositivo, pessoal vocês vão ver aqui que ele já vai estar fazendo a reinicialização então quando ele reiniciar, eu volto com vocês bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, o celular já reiniciou como você pode estar vendo você pode estar abrindo aqui, ele vai estar funcionando normalmente então é basicamente assim que você vai estar forçando o seu celular a iniciar novamente então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso, pessoal, valeu!